No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo rápido aqui, antes de começar a live de sorteio da Copa do Brasil, lembrando que vamos estar ao vivo daqui a pouquinho, link já vai tá aí bombando no final do vídeo e vocês já vão ser redirecionados também, então vai pra live que vai começar daqui a pouquinho aqui no canal, meio-dia, vamos estar ao vivo até umas duas da tarde aí, falando sobre Grêmio e também, obviamente, sobre o sorteio da Copa do Brasil. Grisada, Soteldo tá, o Grêmio tem um plano C, podemos dizer assim, tem um plano A, B, C, a gente não sabe a ordem especificamente, só sabemos que o Michel é o principal, mas Soteldo também está na mira do Grêmio, como já tinha trazido há algum tempo atrás, eu vou dar todas as informações pra vocês agora. Agora, antes, quer comprar um manto, tricolor ou qualquer camisa de time que vocês quiserem, do Nacional, do Uruguai, do Brasil, do Flamengo, a camisa que vocês quiserem, entra em contato no primeiro link do comentário fixado, também está na descrição, ntgimportes.com.br. site completo, ah, mas eu não achei a camisa do Barcelona, irmão, entra em contato, tem um WhatsApp lá, tem um Instagram, que eles conseguem a camisa que tu quiser. Frete grátis pra todo o Brasil, tem o cupom de 5% usando o cupom no tag, se tu fizer no Pix lá no site, tu ganha mais 5%, ou seja, 10% de desconto na tua compra. Tá, então vai lá e garante teu manto pra ti, pra tua namorada, teu namorado, sei lá, teu pai, tua mãe, teu filho, vai lá e compra a tua camisa na ntgimportes.com.br. Vamos lá, vamos falar sobre o Soteldo, um vídeo super rápido hoje, que é o seguinte, o Grêmio sonha ainda com a contratação de Soteldo. É verdade, gurizada, não é clickbait não, tá? Eu já tinha trazido há um tempo atrás que o Soteldo poderia virar opção aqui no Grêmio. Inclusive, nos bastidores, eu fiquei sabendo sobre isso e eu consegui a confirmação de uma pessoa muito importante de dentro do Grêmio, que me confirmou no tag. Seguinte, o Soteldo tá na mira, tá? É o assunto dentro dos bastidores do Grêmio, é um dos assuntos dentro dos bastidores do Grêmio. Corre essa notícia, corre essa vontade do Grêmio, por quê? Porque é o seguinte, gurizada, o Tigres do México não deseja o retorno do jogador, que hoje ele está no Santos e deve voltar, deveria voltar ao Tigres. Porém, o clube paulista não tem dinheiro em caixa, aí após a eliminação também precoce na Copa do Brasil, pra manter o Soteldo. Então, o venezuelano, que tem apenas 25 anos de idade, tem contrato até dia 30 de junho desse mês, agora, com o Peixe. E aí, o Tigres não gostaria do retorno do jogador, por alguns problemas, né? Uma passagem conturbada que teve lá no Tigres do México, então a diretoria do Tigres quer negociar o Soteldo. Além disso, ele está fora dos planos do Robert Sebold pra próxima temporada. Diante desse cenário todo, o Grêmio quer contratar por empréstimo, quer ter Soteldo por empréstimo. De repente, com uma opção de compra, algo do tipo, pra ver se ele vai se adequar aqui ao futebol do Grêmio, ó. E a diretoria Tricolor já tem informação que o atacante também está na mira do Corinthians, então não é só o Grêmio que está interessado. Então, nesse momento, há uma extrema cautela aí por parte do Grêmio. O clube não deve comentar publicamente, vão negar, é o que estão se falando, que não pode vazar, isso e aquilo. Por isso que não estão falando de Soteldo, mas é verdade, o Soteldo está na mira do Grêmio e nós poderemos contar com baixinho. A diretoria não quer, né, criar uma grande expectativa na torcida, mas é um jogador que tem muito a cara do Grêmio e poderia, sim, fortalecer o nosso Tricolor. Lembrando que o Tigres não descarta o empréstimo, porém ele prioriza a venda. E a venda hoje é de 4 milhões de dólares, equivalente a 20 milhões de reais na cotação atual. Metade do valor do Michael, só pra vocês terem uma ideia, tá? Isso pra vender 50% dos direitos econômicos do atleta. O ponta foi adquirido junto ao Toronto, do Canadá, em dezembro de 2022, aí numa operação que não envolveu dinheiro. A negociação só foi concluída após o zagueiro Carlos Salcedo ser oferecido como contrapartida técnica ao clube que disputa a MLS lá dos Estados Unidos. Então, é isso que pode acontecer. O Grêmio, de repente, tenta o empréstimo ou até com a opção de comprar Soteldo, então, na mira do Grêmio. Então, temos Michael, Messi, Soteldo, tem alguns nomes um pouquinho bons aí pro nosso imortal em julho, né? Vamos sonhar que o Grêmio é gigante, o Grêmio é grande, o Grêmio tem que sonhar alto sempre. Tamo junto? Vai lá, ntgimportes.com.br, compra tua camisa de time por lá. Essa eu garanto, essa eu confio e vocês não vão se arrepender, gurizada. Vai lá, na ntgimportes.com.br. Tamo junto? Te inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação em breve, live, dá o sorteio da Copa do Brasil. Valeu, falou, fui! Fui!